Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo sobre meus 5 perfumes aí favoritos pra usar no calor então antes de falar sobre esses perfumes, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo se inscreve aí no canal pra receber futuramente novidades sobre novos vídeos que eu vou postando e também galera, não esquece de ativar o sininho que assim que eu postar vídeos novos vocês ficam recebendo em primeira mão as novidades sobre esses vídeos então bora lá falar sobre os perfumes antes de falar sobre os 5 perfumes, eu vou falar primeiro, vou fazer uma menção honrosa aqui sobre um perfume que eu gosto muito de usar no calor, não tenho ele atualmente na minha coleção mas tem o desodorante, o Body Splash, é esse daqui, o Zahad meu, esse perfume aqui do Boticário é assim, é um mimo mesmo, é um perfume meu queridinho pra usar no calor atualmente eu não tô com ele na minha coleção, só tô com o desodorante Body Splash então por isso que ele tá atualmente na menção honrosa, não tá aí no top 5 de perfumes pra usar no calor então esse daqui é a nossa menção honrosa, o Zahad, o tradicional da casa O Boticário vou começar aqui com o quinto lugar, um perfume que eu gosto muito de usar no calor eu conheço esse perfume há vários anos, desde o lançamento dele é um perfume que tem aí notas verdes, que faz lembrar muito o mato da casa O Boticário também, que ó, ele tá somente esse um dedo aqui pra acabar esse árbol aqui galera, nossa esse perfume aqui é muito gostoso pra você usar ele no calor é um perfume com notas verdes, é um perfume que faz lembrar aí, é mato mesmo, aquele mato molhado meu, é muito gostoso esse perfume aqui, como eu disse pra vocês, conheço ele desde o lançamento é um perfume aí que eu já usei vários frascos dele inclusive esse daqui já tá acabando com um dedinho só então esse, o Arvo, ele está no meu quinto lugar no top 5 de melhores perfumes pra ser usado no calor bora pro próximo então o próximo galera, eu vou falar sobre também tem três aqui da casa O Boticário, três, isso que é o Insensatez galera o Insensatez, esse perfume que mistura abacaxi, mamão, né nota com um fundo mais floral é um perfume que se assemelha muito ao CK1, da Calvin Klein e ao No. 1 da Paris Elysée, né então são perfumes que se assemelham ao CK1 só que esse daqui tem um tom mais floral, né é um perfume unissex, então tanto homem como mulher pode se jogar nesse perfume galera, esse perfume aqui é muito gostoso esse cheiro de abacaxi com mamão e as notas florais é essencial pra ser usado no calor é um perfume que não desagrada, é um perfume bem agradável sabe aquele perfume que você toma banho, borrifa ele e é bem relaxante é esse Insensatez galera então esse perfume aqui também eu conheci não conheci ele no lançamento, ele foi relançado agora há uns anos atrás, né então depois que ele foi relançado que eu fui conhecer esse Insensatez e já, eu acho que tô no terceiro frasco dele é um perfume que acaba, geralmente eu costumo comprar intercalo ele com o Number One da Paris Elysée também já tive o CK1, só que o CK1 pelo preço mais caro eu prefiro optar ou o Insensatez ou o Number One é um perfume gostosinho pra você usar aí no calor, né e ele tá aí no meu quarto lugar bom galerinha, o próximo também da Casa Boticário ele é dessa linha, dessa linha do Arbo que é o Arbo Ocean, né, o Ocean esse Arbo Ocean, ele vem nesse frasco igualzinho o Arbo tradicional, só que na cor azul, ó galera, esse perfume aqui eu demorei pra conhecer ele nossa, mas quando eu conheci eu assim por isso que ele tá aqui no terceiro lugar ele passou ainda o Arbo tradicional é um perfume muito gostoso ele tem notas aquosas, né notas, assim, marinhas, notas aquosas e notas com fundo mais ambarado ele é um perfume muito gostoso, galera a pena que a fixação dele não seja tão boa mas é um perfume ideal aí pra você usar no calor é um perfume também que não é aquele perfume que desagrada é um perfume totalmente aquático totalmente agradável e, ó, fiquei apaixonada por esse perfume é um perfume que garanto que quando acabar eu vou procurar outros, né eu peguei ele numa promoção super baratinho na Black então eu paguei não lembro o valor que eu paguei mas eu peguei bem baratinho esse frasco aqui de 100ml e confesso que não conhecia comprei no escuro e não me arrependi acabando esse garanto que eu vou comprar mais desse Arbo Ocean, né então ele tá no meu terceiro lugar agora pra vice-liderança então eu vou mostrar pra vocês aqui um importado da casa Ralph Lauren, né que é o Polo Blue, galera esse perfume aqui eu tenho algum tempo eu tô regando ele aqui não sei se vocês vão conseguir ver aí mas ele tá com um dedinho mais de um dedo, né pra acabar esse meu frasco aqui é de 125ml meu, esse perfume aqui é muito bom ele tem a mistura de melão tangerina, pepino e aí essa camurça também pra fechar é um perfume totalmente aí pro verão é um perfume também que não desagrada ele é pro verão mas não é aquele perfume como que eu diria ele tem notas mais mais requintadas, né então é um perfume muito gostoso, galera esse cheirinho de melão com pepino nossa, é muito bom e essa camurça também que fecha com um perfume bem agradável então é um perfume importado fixação não é das melhores da casa Ralph Lauren, né do Polo mas confesso a vocês pra ser usado no calor é um perfume excelente não é tão barato se vocês pegarem uma promoção um tester aconselho porque é um perfume muito mas muito bom mesmo e agora pra primeira colocação pro meu queridinho aí do momento claro que esses que eu mostrei pra vocês eles geralmente não ficam pra sempre na minha coleção como os favoritos, né então eles vão mudando conforme eu vou adquirindo outros pro calor igual eu mostrei pra vocês os Ard que eu tinha ou o CK1 ou outros muda esse top 5 mas no momento que eu tenho na minha coleção esses são os meus favoritos pra usar no calor então em primeiro lugar que eu adquiri com uma amiga minha que eu comprei o tester dele, né é o Light Blue da Dolce & Gabbana galera, esse perfume aqui confesso a vocês que ele é classificado como feminino mas é um perfume aí totalmente unissex, galera ó, deixa eu borrifar ele aqui meu esse perfume aqui notas de limão siciliano maçã, né o jasmin o cedro meu, esse limão siciliano é o que predomina aí nesse perfume é um perfume totalmente agradável recebo uma penca de elogios usando esse perfume como eu disse pra vocês ele é classificado como um perfume feminino mas ao meu ver ele é totalmente unissex então tanto o homem como a mulher pode usar ele sem medo eu uso direto e já tem muitos elogios com esse perfume eu comprei esse daqui de uma amiga paguei em torno de 230 nesse frasco de 100ml né um tester e é um perfume muito mas muito gostoso galera tem uma fixação excelente na minha pele às vezes eu borrifo assim ou na roupa eu vou tirar depois outros dias pra lavar e ainda tá cheirando esse perfume é um perfume muito gostoso muito gostoso mesmo que tem a predominância aí no limão siciliano e é um perfume totalmente aí pro verão e quem quiser conhecer se joga nesse perfume que é um perfume totalmente aí pro calor bom galerinha esse foi minha dica com os meus top 5 perfumes para o calor espero que vocês tenham gostado vou procurar fazer mais vídeos sobre o perfume que eu dei uma parada em fazer vídeos de perfume né tô fazendo vídeos de outras coisas mas vou procurar fazer mais pra vocês sobre esses perfumes meus favoritos né o que eu adquiri então é isso aí esse foi o vídeo do dia eu sou o Wanderson vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo galera até mais tchau